Se bora minha banda Hoje é dia de alegria O Japãozinho tá na casa de novo, meu irmão Bora se bora minha cachoeira Alô, alô, meu Zona Leste Salve, salve todos os maloca do Brasil E sabe, canta com o japonzinho pra ficar bonito, meu irmão Ai, meu Deus Vou no peão de vida louca, tô de moletom E tudo acabou meu plantão na boca, eu vou pro baile curtir Destino é casinha, do salve nas novia Se trombar com os coxinhos, eu falo que sou MC Maluque, favelado, bem traiado, eu vou só com dinheiro Tô fumando ácido Nós é atividade menor de comunidade Se tentar pegar meu lado, eu vou pegar o seu primeiro Igual que nasci de acaré no pé Eu tô levando a vida desse jeito Mais respeito, nós é gueto vivo pros caminhos estreitos Desde que eu nasci pros coxinha que eu sou E que se for a brota aqui, não tem cara aqui Você não aguenta tudo que eu vivi Imagina o que eu vivi Nós só vê tempo de coisa que só sabe que é Os menor pra se revoltar Contra o estádio, depois quer passar na mídia Como se nós fossem errado E teu sistema é dele Aperta pro meu lado Galera de Capim na Grande, cabozinho lá em cima É fogados, bota de meota Troca Na zona leste Alô, alô, minha cachoeira Alô, Capim na Grande Para cima da minha mão Bota a pressão, bota a piseira E a bolsita na casa do irmão Canta comigo pra ficar bonito, hein Vou no peão de vida louca Tô de boletom E tu cacabou Pro platão na boca Ai, meu Deus do céu Vou no peão de vida louca Tô de boletom E tu cacabou Meu platão na boca Eu vou pro baile curtir Vestido a casinha E o salve da galinha Se tromba com os coxinha Eu falo que sou MC E maluquei Bavelado Vem traiado E o bolso do dinheiro Tô fumando ó É com espacito Nós é atividade menor De comunidade Se tenta pegar E eu vou pegar o seu primeiro De glock na cinta E a cara é no pé E tu levando a vida Desse jeito mais respeito Nós é gueto eu vivo Nos caminhos estreitos Desde que eu nasci Pros coxinha que eu sou E quem se foda Brota aqui Bota a cara aqui Vocês não aguentam tudo O que eu vivei Alô, 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 minha cachoeira Minha zona leste Cabuzinho lá em cima Assim, ó É fogar nos bota De miota troca Na cachoeira Minha capina grande Balaçando, balaçando, balaçando Balaçando, balaçando, balaçando Eu estou no maior sanjão do mundo Minha irmã Salve, salve Todos os maloca do meu Brasil A favela venceu Os japãozinhos Se vora, minha irmã E parecia tempestade Quando o japãozinho chegou Balaçando, balaçando Balaçando, balaçando Balaçando, balaçando Balaçando, balaçando Balaçando, balaçando Balaçando Balaçando, balaçando Vai rebolando um gostosinho pra mim E o que o chapado já boleu fininho No espelhado vai sentar gostosinho Senta com força, vai Num macete Tem japãozinho da cachoeira Vai lançar aquele bebê Parecia tempestade No corraio que brotou E saca com carinho Saca com amor E saca com amor E saca com amor E saca com carinho E saca com amor E saca com carinho E saca com amor E saca com amor Por aí, a vozinha E saca com amor E saca com amor E saca com amor Ela fez bronzedor Fidinho Olha que hilandro e safado Ela fez bronzedor Olha que bichinha safado Seca na rua Eu quero ver as gatinhas rebolando pra ficar bonito com os japãozinhos Vai rebolando um gostosinho pra mim E o teu chapado reabuleu um pininho Do espelhado vai sentar gostosinho Sentar com força, vai, no parceco E a pãozinha da cachoeira vai lançar Parecia ter gente tá de tanto raio que brotou Parecia ter ventado em tanto raio que brotou E soca com carina, soca com amor E soca com carina, soca com amor Soca com carina, soca com amor E foca? Só que eu vou sair É o saco que eu vou Ela se lembra, ela se lembra, ela se lembra. Ela se lembra, ela se lembra, ela se lembra. Ela se lembra, ela se lembra, ela se lembra. Ela se lembra, ela se lembra, ela se lembra. Ela se lembra, ela se lembra, ela se lembra, ela se lembra. Ela se lembra, ela se lembra, ela se lembra. Ela se lembra, ela se lembra, ela se lembra. 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 Ela se lembra. Ela se lembra. E de todas as boas. Ela se lembra. Ela se lembra, ela se lembra. Ela se lembra, ela se lembra. Ela se lembra, ela se lembra, ela se lembra. Ela se lembra, ela se lembra, ela se lembra. Ela se lembra, ela se lembra. Ela se lembra, ela se lembra, ela se lembra. Ela se lembra, ela se lembra. Ela se lembra, ela se lembra, ela se lembra, ela se lembra. Quem gosta de uma putariazinha aí, dá uma vaia pro Japãozinho Eita que hoje tem Bora sim, bora tomar madura Uma madurinha pra reciclar Sucesso novo do Japãozinho, vem aí Toda Patricinha Ela gostou daquele certinho branco O Japãozinho da Caxiê Bora Japãozinho Tudo da Patricinha, viu de quebrada Ela gostar do maluqueiro, não vinha safada E andar de seta, relaxar, confundir o som lutado Não viu a saber, eu cresci Tudo da Patricinha, viu de quebrada Ela gostar dos maluqueiros, novinha safada E andar de seta, rebaixar, confundir o som lutado Do que na SABMW Marrenta, ela senta, não ama ninguém Mas se o pai dela sonha que ela não é mais neném E de santinha, ela só tem a cara E vira de abinha quando a luz apaga E jogando o cabelo, ela empina Olha de ladinho e pede Olha de ladinho e pede tapinha Olha de ladinho e pede tapinha Ela gostar do maluqueiro, não vinha safada E andar de seta, rebaixar, confundir o som lutado O que na SABMW Marrenta, ela senta, não ama ninguém Mas se o pai dela sonha que ela não é mais neném E de santinha, ela só tem a cara E vira de abinha quando a luz apaga E jogando o cabelo, ela empina Olha de ladinho e pede tapinha E de santinha, ela só tem a cara E vira de abinha quando a luz apaga Ela jogando o cabelo, ela empina Prefeitura Municipal de Capinagrã Olha de ladinho e pede tapinha Olha de ladinho e pede tapinha Olha de ladinho e pede tapinha Pessoal, catar com japonês Separou meu parceiro Tarsis da Tordeon Eric Lan Essa é sucesso do Brasil, beijo, compadre Quem sabe cantar com japonês pra ficar bonita assim De cinco da manhã, um dia amanhecer Na pista ainda tem cavalo, torrento Um litro de dreja, três mil e seis E já tô muito louco na lara de ver E procurando hora pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Tô na vaqueada, mas somente nela Ô vaqueiro, pra sofrer, chorê Na vaqueada eu chorei Quando tocou a nossa música, eu lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da morena, chorei E na vaqueada eu chorei Quando tocou a nossa música, eu lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha galega, Thayne Barbó Eita menino! Cheio do coração, minha galera do viveiro Vamos junto! Vamos embora, meu pai do legal Minha ramadinha, é belo voo! E cinco da manhã, um dia amanhecer Na pista ainda tem cavalo, torrento Um litro de dreja, já foi o terceiro E já tô muito louco pra lara de ver Procurando hora pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Tô na vaqueada, mas somente nela Ô vaqueiro, pra sofrer, chorê E na vaqueada eu chorei Quando tocou a nossa música, eu lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da galega, chorei E na vaqueada eu chorei Quando tocou a nossa música, eu lembrei Chorei, 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 chorei Um brinde à sua felicidade Hoje é dia de alegria, meu irmão Bota pra essa samba, bota biseu E aplausinho Balaçando, 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 balaçando E bota mais uma na pegada do Japão Eu conheci uma americana lá na vaquia Ela falava comigo e não entendia Na minha cabeça, na minha cabeça Ela só queria posar E não deu outra, tomei um e chame pra dançar E ela dizia, ela dizia assim As mulheres que sabem falar inglês Traduz aí, meu irmão Chama na esporte Balaçando, 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 balaçando E o japonzinho, sapiseiro de paredão, irmão Bota pra essa samba Calaguinho do mar, tá ali, calaguinho do mar Eu conheci uma americana lá na vaquia Ela falava comigo e não entendia, não Na minha cabeça Na minha cabeça, ela só queria posar E não deu outra, tomei um e chame pra dançar E ela dizia, ela dizia assim Ela dizia assim Enchei o Avatar Fogo, 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 fogo Enchei o Avatar Agora eu quero Enchei o GILLE Enchei Tá indo,hai Ai, meu Deus do céu! Bolação, bolação! Aparecendo um avatar! Fogo! Fogo é do fogo! Bolação, bolação, bolação! Cachaça, batuta! A melota tem! O mais novo patrocínio do Japãozinho! Ei, 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 ei! Quem tá gostando do show, dá uma vai aí, meu irmão! Ei, que me ocupa! Minha cachoeira é foda! Assim! Ela é mó mó, é inocente! Ela capricha na sentada da sã de camelo! Ela é mó mó, não tem dó de mim! E quando eu boto nela, ela vai gritando assim! Eu disse, ela é mó mó, é inocente! Ela se capricha na sentada da sã de camelo! Ela é pelo é mó mó, e não tem dó de mim! E quando eu boto nela, ela vai gritando assim Gostou E a pãozinha da cachoeira Chega o coração, minha galera É isso aí Sabe, salveu minha galerinha aqui na esquerda Já baixou, baixou E quando eu boto nela, ela vai gritando assim Eu disse, ela é mó mó Ela é mó mó E não tem dó de mim E quando eu boto nela, ela vai remenacir Pede o preço Olha de novo Fogo A era do jeito É o avatar Javãozinho da cachoeira Olha o pizinho aqui já pôr vim, vai Tá pressa, meu pai Tá, Cibão Eu passando o Pablo Rolim Na estação Forró O Osaide E o Dolores de Cimera O que existe no Brasil Agora, Cibara, meu irmão Chega o coração Um rei do papai Um rei nunca perde sua majestade Com esse seu jeito Com esse seu jeito faz o que quer de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar Você não quer Não quer Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de vocês Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de vocês É piseiro ou é pagode? É javãozinho da cachoeira O próprio sparedão Bota pressa, bota piseiro Chega de manias Tu dá dengosa Essa galera é bonita E sabe que é gostosa Com esse seu jeito faz o que quer de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar Você não quer Não quer Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de vocês Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de vocês Esse barulhozinho Ai meu Deus do céu Tá bom O javãozinho da cachoeira Meu patrão O javãozinho da cachoeira Meu patrão Quem tá gostando aí dá um visão Tem que respeitar minha paraíba Tem que respeitar o maior sanjão do mundo Meu irmão Aqui eu estou em casa Prometi pra Deus que hoje eu vinha levar alegria Vinha dar o melhor de mim Eu pedi pra minha banda que nenhum trabalhasse hoje E fizesse o que eles mais queriam De coração Porque todos vocês aqui Que saem cedo de casa Que enfrentam o trânsito E chegam aqui pra nos prestigiar Só merecem o melhor Meu irmão Eu vi aí vários artistas Que falaram A respeito de Questão de horário de show De quem canta mais Quem canta menos Eu entendo A cultura do nosso nordeste Ela é muito forte Hoje eu vim em Trajado De São João Quadrilha Cadê minha camisa? Cadê meu casaco? Em homenagear o maior sanjão do mundo Eu poderia falar também A respeito de muitas coisas aqui Todo mundo sabe de onde o Japãozinho veio Eu sou da Cachoeira Eu tenho orgulho Tenho orgulho da minha Zona Leste Tem alguém da Zona Leste aí? Da Cachoeira? Isso aí Vocês estão vendo isso aqui, gente? Estou criando aqui um alusão Coisa mais linda de Jesus Ao nosso forró Em respeito Às quadrilhas Em respeito Ao nosso nordeste Em respeito Ao maior sanjão do mundo Meu irmão E é isso aí Mas se hoje me colocassem Pra tocar de duas horas da tarde Dez minutos Eu sabia que toda essa galera aqui Ia estar comigo Eu vi lá no Instagram Que várias pessoas comentaram Disseram O Japãozinho era pra tocar tal hora O Japãozinho era pra tocar de duas horas Amanhã de três O mais importante pra mim É estar aqui em cima hoje Porque há anos atrás Eu tava ali no bar Vendendo mesa Vendendo gênio Então é isso aí, gente A gente tem que ter orgulho E tem que agradecer a Deus Pelas oportunidades Deixar pra reclamar Realmente Quando tiver que reclamar, meu compadre E é isso aí Hoje eu vim aqui no intuito De levar alegria E fazer a felicidade de vocês E eu não posso deixar de agradecer Ao meu irmão E antigo patrão Jocélio Costa O cabo aqui me deu a oportunidade E disse assim Japãozinho, esse ano Você vai escolher o dia Que você vai tocar, meu irmão Eu disse Tá vendo que pensa Eu lembro que Há um ano atrás Um ano atrás Eu tava tocando aqui Numa quarta-feira Dez horas da noite Um toro d'água Tamanho do mundo E todos vocês Tavam comigo E eu esperei um ano, velho Pra agradecer a vocês Por todo esse carinho Obrigado, Deus Primeiramente Obrigado, Capina Grande Obrigado a todas As quebradas de Capina Grande Que tá comigo aqui hoje, meu irmão Muito obrigado, velho Tô muito feliz Muito feliz Por cada abraço Por cada foto Por cada declaração Por cada mensagem Lá no Instagram Muito obrigado a todos vocês Eu prometi pra Deus Que hoje eu não ia chorar, não Felicidade é tudo nessa vida Meu irmão, obrigado Henrique Você foi a primeira pessoa Que me comorreu hoje, compadre Saiba desse Muito obrigado pelo carinho É isso aí, gente Vamos deixar de conversar Agora, bora cantar Recentemente eu lancei a música Com meu parceiro Davi Knaip E o nome da música é isso Vocês vão fazer assim Pra ficar bonito Ah, ah, que caô Ah, ah, que caô O homem e a moleque Não fazer com o Japãozinho Não vai mais fazer Amoesciã Vocês querem fazer Amoesciã Então bora cantar com o Japãozinho assim E tu sabia que era golpe E meu maceto se jogou E tu gostou da maceta Que veio com papo de amor Agora pra gente deixar a macharada feliz Dá um gritinho aí As mulheres solteiras Com papo Eita, Japãozinho É amor de cama E tu gostou da maceta de ver Com papo de amor É amor de cama Deixa no sigilo E quatro paredes O que você faz comigo É amor de cama Deixa no sigilo E quatro paredes O que você faz comigo Tu fala que me ama Eu fijo que eu acredito Tu senta É isso É foda Sem compromisso Tu fala que me ama Eu fijo Tu fala que me ama Tu fala que me ama Eu fijo 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 E tu sabia que era golpe E meu maceto se jogou Eu fijo E tu gostou da maceta de ver Com papo de amor É amor de cama E quatro paredes O que você faz comigo É amor de cama E quatro paredes O que você faz comigo É amor de cama E quatro paredes O que você faz comigo Tu fala que me ama Eu fijo Eu fijo Eu fijo Tu senta É isso É foda Sem compromisso Tu fala que me ama Eu fijo Eu fijo Eu fijo Tu fala que me ama Eu fijo Eu fijo Eu fijo Tu senta É isso É foda Sem compromisso Tu fala que me ama Eu fijo 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 Sua música Ponto corpo Ponto BR Vamos se embora Fazendo essa live maravilhosa Pra melhor guardar do mundo Ponto no Brasil Essa novinha é safada e gosta de um cava bravo Quando colar nos cria, os flipar ficam a pirar Safadinha, ela gosta de tapar O brota lá em casa é vapo, vapo, vapo Essa novinha é safada e gosta de um cava bravo Quando colar nos cria, os flipar ficam a pirar Safadinha, ela gosta de tapar no rato O brota lá em casa é vapo, vapo, vapo Que postura é essa de bandido que eu me amarro Vou foder gostoso na onda do passear Vou se postura por representar embaixo Se mostrar na treta é vapo, 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 vapo Que postura é essa de bandido que eu me amarro Vou foder gostoso na onda do passeado Vou sentar por cima e tu representar embaixo O brota lá em casa é vapo, vapo, vapo Essa novinha é safada e gosta de um baseado Quando colar nos cria, os flipar ficam a pirar Safadinha, ela gosta de tapar no rato O brota lá em casa é vapo, vapo, vapo Essa novinha é safada e gosta de um cava bravo Quando colar nos cria, os flipar ficam a pirar Safadinha, ela gosta de... O brota ali atrás do palco Que postura é essa de bandido que eu me amarro Vou foder gostoso na onda do passeado Vou sentar por cima e tu representar embaixo Se mostrar na treta é vapo, 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 vapo Que postura é essa de bandido que eu me amarro Vou foder gostoso na onda do passeado Vou sentar por cima e tu representar embaixo Sem manchar a treta é vapo, 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 vapo Ciborapapinha, musica, minha irmã Cheira o coração no cupá Silvio, o produtor, tamo junto, tamo com o pão Asga da Matuta, minha irmã Bora balançar o céu, que é mais safado do Brasil Essa brincadeirinha de balançar o céu Eu já fiz três meninos Vitorina, Cachoeira, Bra e Caiazinho Bora balançar o céu, tem comigo também Assim Em campina, tá mal, lazeio As meninas, tá um veneno Os parreira, o cara, o tal E eu não faz o mal, e vem Coloca o menino e o bom de padrocínio Pro DJ, chama a Carol e tu já pega O menino é ele E não tem pena, não Arrasta a trada, é tudo santa Pra levar, catu E a pãozinha, hein E não tem pena, não Arrasta a trada, é tudo santa Catuca, não Soca, 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 de Bala, su E catuca E soca, 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 soca Ah, catuca, não E soca, 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 de Bala, su, celtinha Bala, su E catuca E soca, 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 de Bala, su, celtinha Bala, su, celtinha Bala, su, celtinha E a pãozinha E é que é esse, meu irmão Alô, pedinho Vem Em Campina, tá mal, lazer A menina, tá um veneno Os parreiros, tá no tal E ele não faz o mal E convoco as meninas E o bonde padrocínio Pro DJ, chama a Carol e pro Japão Os menina, hein E não tem pena, não Arrasta a brala, é tudo santa Pra levar, catuca, não E a pãozinha, hein E não tem pena, não Arrasta ela pra tudo, celtinha Catuca E soca, 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 de Bala, su, celtinha Catuca E soca, 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 soca Ah! Catuca Não E soca, 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 de Bala, su, celtinha Bala, su E catuca Não Soca, 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 de Bala, su, celtinha Bala, su, celtinha Então bota o colchão no chão pro clima já esquentar Vou pedindo com carinho e tu me soca devagar Vou pedindo com carinho e tu me soca devagar Ela pediu pra meter bala, meteu bala, meteu bala, eu tô metendo Joga o colchão no chão que hoje eu vou botar ferramenta Ela pediu pra meter bala, meteu bala, eu tô metendo Vai ser só não mete, mete, bebê, tô te querendo Joga o colchão no chão que hoje eu vou botar ferramenta Pediu pra meter bala, meteu bala, eu tô metendo É na sala, é no colchão, é no sofá Então bota o colchão no chão pro clima já esquentar Vou pedindo com carinho e tu me soca devagar Então bota o colchão no chão pro clima já esquentar Vou pedindo com carinho e tu me soca devagar Eu vou te dar 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 A dança da gatinha que chegou para ficar Bate palma duas vezes só pra agitar Bota a mão no joelhinho e pode Bota a mão no chão pro clima já esquentar Eu vou te dar Eu vou te dar A dança da gatinha já esquentar Bota a mão no chão pro clima já esquentar Eu vou te dar 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 Je vad dou Eu vou te dar Eu vou te dar Eu vou te dar Eu vou te dar Me traz o copo que o bicho vai pegar A noite é nossa, tem sequência de Matuta Em Matudeiro eu sou, eu sou, eu sou É a mais gostosa, Matuta é o meu amor Em Matudeiro eu sou, eu sou, eu sou É a mais gostosa, Matuta é o meu amor E Matudeiro eu sou, eu sou, eu sou É a mais gostosa, Matuta é o meu amor E Matudeiro eu sou, eu sou, eu sou É a mais gostosa Eu não escutei não, é a mais gostosa Matuta eu te amo, meu amor Ai meu Deus Solte na pegada do arrocha pra ficar bonito Quem aí já levou um chifre alguma vez na vida Faz o sinalzinho que tu levou Eu vou fazer igual daí o Playboy fazia Faz o sinalzinho da amizade Faz o sinalzinho que tu levou Faz o sinalzinho da amizade Faz o sinalzinho que tu levou De cama em cama, espalhando o carinho Tirando a careça de venta só É investimento com retorno Mas o que? Mas ela não É vendedora Ninguém tá falando mal Arrocha, mamãe Refeitura Municipal de Capina Grande Polícia Militar da Paraíba Capitão Açaque Cheiro do coração, meu irmão Canta comigo pra ficar bonito aqui assim De cama em cama, espalhando o carinho Tirando a careça de quem tá sozinho É investimento com retorno Mas o que? Mas ela não Ela é vendedora da Avon É Vande Fernandes Tamo junto, meu irmão É porque nunca Vocês agora Mas ela não É vendedora de prazer E eu gosto na hora de serviço E tu nunca vai esquecer Mas o que? Mas ela não é rapariga Ai, meu Deus Coração no coração Cabeludo no forró De cama em cama Espalhando o carinho Tirando a careça De quem tá sozinho É investimento com retorno É investimento com retorno Garanteza Mas o que? Mas ela não Ela é vendedora Ela é vendedora É porque nunca É hora de serviço Que tu nunca vai esquecer Mas ela não Miguelzinho da Cachoeira A minha família tá aqui Enchei no coração Mas ela é a barreira Proteção segura Tamo junto Só quem tá gostando Do show do Japãozinho Dá uma vai aí Amanhã vai ter Uma das maiores bandas De arrocha do Brasil Vocês aí conhecem Tayron e Cigano Não sei o que é que eu faço Sem o seu amor Eu nem estou sozinho Preciso de você Ai, meu Deus do céu Ô Deus, como eu te quero Eu não posso te Eu sinto muito E eu sinto muito A sua falta Só quem vai tomar Uma com o Japãozinho Dá uma vai pra mim Cuidado no fogo Eu sou o Japãozinho Eu sou o Japãozinho Quem sabe canta comigo pra ficar bonito Não sei o que é que eu faço Sem o seu amor Eu nem estou sozinho Preciso de você Ai, gostou Ô Deus, como eu te quero Eu não posso te perder Eu sinto muito E eu sinto muito A sua falta Me dê mais uma chance Vá Me dê mais uma chance Que eu quero te mostrar Arrocha, arrocha Arrocha, arrocha Arrocha Como você pode me dar O seu amor Ô, seu Ciúmes que me fez Eu não posso mais lembrar Meu coração Meu coração Tá em pedaços Léozinho, meu irmão E está em Pelo pra vocês Um, um, um E vote, amor Tu pode até brigar comigo Mas não me deixe Nessa solidão Vote logo, vai, vai Vote, amor Eu sinto a falta Do seu beijo E rematar o meu desejo Tirar essa dor De dentro do meu coração Arrocha Que ela gosta Chama 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 Iê, 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 iê Eu sou o Jandãozinho Bota só na pegada do Japão pra gente ver o negócio O homem que faz uma mulher sofrer É porque não tem a capacidade de fazer ela gemer Cabra sem vergonha Você nem se pode dizer isso, o horário permite Mas eu já falei, agora é tarde Em vez de você chorar por esse cara Chore pro Japãozinho que é o único homem que presta É miteira, é tudo igual, só pula a cabeça Pra ficar bonito no parque do povo Bora cantar com o Japãozinho Em vez de você ficar pensando nele Em vez de você viver chorando Vocês, vocês, vai Chore por mim Não chore por ele Não chore por ele Ai, meu Deus do céu E eu sou o bravo Dos paredes Em vez de você ficar pensando nele Sem você Em vez de você viver chorando Meu parque do povo Pensei em mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pensei em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele E não chore por ele Você lembra, né mulher Você lembra que eu Há muito tempo te amo Amo, te amo Eu quero fazer vocês felizes Bora pegar o avião Então vamos pegar o primeiro avião Direto pro Capina Grão O mal sejam do mundo A felicidade Pra mim é você Pensei em mim Pensei em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele E não chore por ele E não chore por ele E eu sou o bravo Dos paredes E eu sou o rapazinho Rabo dos paredes E eu não consigo esquecer De você E tem sido muito difícil Pra mim Diga por que me deixou Tão sozinho O menininha Meu amor Minha princesinha Minha princesinha Meu amor Vou me declarar pra ela Escrever cartaz Eu já escrevi Várias vezes E manda recados E manda recados Também amantei Quero morrer Se você tiver outro O menininha Meu amor Minha princesinha Meu amor A solidão vai acabar A solidão vai acabar Comigo Se quem ama Não voltar E se você não E se você só quis dar um castigo E achegamos Então pode voltar Chame ela Chame ela pra dar um castigo Agarrie ela assim Que juntinho Chama Chama Milador do da ZL E o Palmeiras E o Palmeiras Foi tão bom Foi tão bom a gente Se encontrar E eu tava precisando De alguém assim Num cantinho Num canto reservado Pra gente se amar E esse amor Existe até o fim Olha aqui Toga no seu corpo É via rea no céu E a sua boca Tem sabor de mel O seu sonho Ler do que sonhei pra mim Fala sangue Fala sangue Toga no seu corpo É via rea no céu E a sua boca Tem sabor de mel O seu sonho Ler do que sonhei pra mim E vem me amar E vem pra mim Vem me amar E diz que sim Que esse amor Não vai ter fim Minha voz doé Vem, vem Vem, vem, vem Vem me amar E vem pra mim Vem me amar E diz que sim Que esse amor Não vai ter fim não Você Você é um sonho Lendo que sonhei Pra mim Você é um sonho Lendo que sonhei Pra mim E a pauzinha da cachoeira É pra dançar Para agarradinho Chama, chama, chama Chama, chama, chama Chama Não, não, não Ai, Camila Tem que ter forró Tem que ter japoncinho Tem que ter japoncinho Amo você Por conta do meu coração E ele diz que você E ele diz que você sente saudade De mim Porque seu olhar não mente E ele diz que você sente saudade De mim Ai, meu Deus do céu Quem tem porrazão Chama, chama, chama Não, não, não Não, não, não E toda vez que o seu namorado sai, você vai vir outro rapaz Olha mesmo que bicho safado, olha todo mundo está comentando E seu cartaz está aumentando Moça linda, moça linda por favor, guarde tudo esse amor pra um rapaz Vem da vergonha, vem da vergonha de dizer o que disseram de você, mas ouçam Vocês, vocês, dizem E dizem Só tem gosto de fel e rolo, e o que trair o marido e o lé na lua de velho Dizem que o seu coração, voa, masca, avião E dizem, e dizem que o seu amor, só tem gosto de fel e rolo E vai trair o marido e o lé na lua de velho Fala, sempre é o culpão Oh, 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 oh Eita, é o japonzinho da cachoeira Para se para tomar cachaça E bota a vitina da cachoeira E sabe, canta comigo assim E sem querer Eu comecei a me apaixonar Por você, escapei na grana Por você E agora está sem jeito Não posso mais controlar Esse amor Que invadiu meu coração Por favor Por favor Eu tô daquele jeito Queimando feio no gão Mas isso passa É passageiro Se fosse amor Tenho certeza Saberei o que fazer Eu não me entregue Então facilmente Qualquer garota Sabe muito bem O que eu quero dizer Mas isso passa É passageiro Se fosse amor Tenho certeza Saberei o que fazer Eu não me entregue Então facilmente Qualquer garota Sabe muito bem O que eu quero dizer Calma meu amor Provei duvido Se não vai se arrepender Eu vou te dar o que quiser Porque se eu te descer Vou combinar Mas é gostoso de amar Eu quero beijo Eu quero cheiro Eu quero essa menina Japãozinho vai buscar Eu vou te dar o que quiser Porque se eu te descer Mas é gostoso de amar Eu quero beijo Eu quero beijo Eu quero essa galeguinha Ai meu Deus do céu Para Cibar Meu parceiro André da Vadebete Tamo junto Minha irmã Cibar Meu parceiro José O Barangos Cruz O bar mais banal do Brasil O maior e melhor do Nordeste Cibar Meu Barangos Cruz E bota mais um aí Cibar Essa é boa É do meu parceiro Raíssa Rodara Assim Pensei na menina Ela em nada Nada enlouqueceu A macharada Ficou louca Quando ela apareceu Sorrisos envolvente Redinho sem E pra acabar de completar Me deu mole no final Eu juro Não acreditava No que estava acontecendo Sorria Me olhava E o clima foi crescendo Fui direto O assunto Comecei a falar Eu cheguei no ouvido Ela era do sacinho Vai rapazinho Vai Da tapinha Na bolsinha Vai Chança sua Que sorrinha Vai E a pãozinha Da caju Vai Da tapinha Na bolsinha Vai Eu sou sua cachorrinha Vai Ficou muito A senha Da seu piso E você me dá Lá Vai Da tapinha Na bolsinha Vai Lá Lá Toma 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 Vai Da tapinha Na bolsinha Vai Vai Eu sou sua cachorrinha Vai O alta Compadecida Agora que a música Tem rida dessa banda Tu 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 Braçando 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 Ai meu Deus do céu E pensei na menina linda Danada Enlouqueceu A macharada Ficou louca Quando ela apareceu Eu tinha envolvendo Eu tinha o sensual Pra acabar de completar Me deu mole no final Eu juro Não acreditava No que estava acontecendo Sorri a minha gala E o clima foi crescendo Fui direto Ao açúcar Comecei a falar Eu cheguei no vídeo Ela disse assim Vai Da tapinha Na bolsinha Vai Eu sou sua cachorrinha Vai Fico muito assim É da seu pisciclo Você me dá La dançada Vai Da tapinha Na bolsinha Vai Eu sou sua cachorrinha Vai Fico muito assim É da seu pisciclo Você me dá La dançada La padana Rachada Você pede Que eu te dou La padana E aí Tá gostoso La padana Rachada Toma 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 Tu 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 E a pose Bora sim Bora chamar Patricinha Tá nessa capilu Ai melhor do céu E a voz Vem da cachoeira Meu padrão O rabo dos farolhãs Rabo do bichê Arranha papai Dão volume 2 Corre lá Dá o play Qual a sua música Se com o melhor Diabozinho Iê 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 Isso é bom Para dançar Radenzinho Quando ela chega Ajeita a multidão Toda a galera Se reúne no salão Admirando seu jeito De dançar Linda, bonitinha Rebalar Sem parar Quando ela chega Ajeita a multidão Toda a galera Se reúne no salão Admirando seu jeito De dançar Linda, bonitinha Rebalar Sem parar E eu E eu de longe Olhando o jeito dela Será que eu tenho A chance Para dançar Com ela E a timidez Não deixa eu encostar E eu vou Eu vou chamar A patricinha Para dançar E chama a patricinha Para dançar E um doco Quando ela chega Ajeita a multidão Toda a galera Se reúne no salão Admirando seu jeito De dançar Linda, bonitinha Rebalar Sem parar Quando ela chega Ajeita a multidão Toda a galera Se reúne no salão Admirando seu jeito De dançar Linda, bonitinha Rebalar Sem parar E eu E eu de longe Olhando o jeito dela Será que eu tenho A chance Para dançar Com ela E a timidez Não deixa eu encostar Eu vou E eu vou chamar Essa galera Para dançar E chama a patricinha Para dançar E um doco E a bomba Rebola Não deixa a galera Perceber Gastão Chama a patricinha Para dançar E um doco E a bomba Rebola Não deixa a galera Perceber Camilho do forró E o avãozinho Bolação Bolação Bora cê Bora minha avão Bota a piseira Bota a pressão Essa aqui é do tempo Das quadrilhas Lá na cachoeira Arraia A Cibana Mais eu De Dona Ivonete Mas era bom Quando era moleque Até o buraquinho Do posto Escapava Não podia ver Eita menino Chega meu compadre Era sozinha Chama 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 Mera Galega A Galega tá ligada aí Vamo simbora Cabilho na guitarra Representa meu compadre Que ama a ver ti Já falou assim Eu peguei na mão dela Peguei na mão dessa menina E eu levei ela pro salão Ela falou o quê? Saudão Se for o lavadão Peguei na mão dessa menina E eu levei ela pro salão Ela falou o quê? Saudão Se for o lavadão E eu levei ela pro salão Toda líquia Tatum E eu levei ela E eu levei ela pro valor E aí É quadradinho Isso é bom demais, minha irmã Na época da cachoeira Eita, é no bar de Marca Baré Dansei demais E acabei deixando ela suar Ela falou o quê? Só dançou se for uma barra Dansei demais E acabei deixando ela suar Ela falou o quê? Só dançou se for uma barra E toque que essa aí não tá com nada E toque pra nós E toque pra mim uma barra E toque que essa aí não tá com nada E toque pra nós E toque pra mim uma barra E a mãozinha da cachoeira As coisas lindas de Jesus A minha vontade de pular no meio de vocês Tá agarradinha assim Chama, chama E eu sou o Gabão Vento Yeah, 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 yeah Glória a Deus do céu Solinho do Bravo Arigatou Bora simbora meu parceiro E o Célio Costa Meu baro Cuscuz Solta o solinho do Brabaí Meu irmão E eu tô combinado no grão do atisado A forra no sítio de fora O que vai rolar mais tarde Chama a galera O desmantilo tá formado E a regulei meu som Meu pé levado o outro E tá tudo combinado No grupo do atisado A forra no sítio O que vai rolar mais tarde Chama a menina O desmantilo tá formado Regulei meu paredeu meu irmão Cachaça, mulher Só quem tá feliz aí Jardimuzinho Nós temos Jardimuzinho E tá tudo combinado No grupo do atisado A forra no sítio O que vai rolar mais tarde Chama a galera O desmantilo tá formado E a regulei meu som Meu pé levado o outro Tá tudo combinado No grupo do atisado A forra no sítio O que vai rolar mais tarde Chama a menina O desmantilo tá formado Regulei meu paredeu Na graxa Cachaça, mulher Pare dando o milho E solta o solinho do Brabaí Cachaça, mulher Cachaça, paredeu E revoe E o Japãozinho da Cachaça Relórios e Furiosos Doze E o Japãozinho Solinho do Brabo E a culpa não é minha não Meu amor Ai meu Deus Essa música nova do Japão com o Pai Essa aqui é boa E eu parti pra vibe Atrás da novinha Eu tava loucão E esqueci a camisinha Só que num vacilo Engravidei a bichinha E nem os pais dela não sabe A culpa não é minha não A culpa não é minha A culpa é sua Depois de nove meses Quem botou no Pai E o Japãozinho da Cachaça E o Japãozinho da Cachaça Eu tava louco, esqueci a camisinha Só que no vacilo, engravidei a bichinha E nem o espalhão, não sabia ainda A culpa é sua A culpa não é minha Eu tive culpa amor, eu tive culpa Foi dele que botou na pé pegar sem camisinha Foi dele que botou na pé pegar sem camisinha Foi dele que botou na pé pegar sem camisinha Foi dele que botou na pé pegar sem camisinha Foi dele que botou na pé pegar sem camisinha Eu peguei minha marroca e me ocupava Eita, negócio morarão Quem sabe canta com o japonzinho pra ficar legal, pra ficar bonito E eu peguei minha marroca Serei o melhor cavalo que hoje o pai de afora E vai te vaquear, eu quero ser canta Eu peguei minha marroca e me ocupava E eu peguei minha marroca e me ocupava Eu serei o melhor cavalo que hoje o pai de afora E vai te vaquear, eu quero ser canta Vai nascer trabalhando pro parceiro Rockport E o vaqueiro quando é bom E se queimar o carro zero, o boi vai se ver Asga no parê não, meu irmão E o vaqueiro quando é bom E se queimar o carro zero, o boi vai se ver Vai descendo e trabalhando a representação do parque Asga no Guia-Lima Chama no beijão Eu peguei minha marroca e me ocupava E o vaqueiro, o vaqueiro, eu quero ser canta E bota meu segredo Eu peguei minha marroca e me ocupava Eu serei o melhor cavalo que hoje o pai de afora E vai te vaquear, eu quero ser campeão E o vaqueiro quando é bom E se queimar o carro zero, o boi vai se ver Asga meu segredo, o parê não E o vaqueiro quando é bom Eu peguei minha marroca e me ocupava E o vaqueiro... Balaçando, 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 balaçando Balaçando, balaçando... Bala, traia contra... Bala, traia contra... Eu me apaixonei A sociedade, a sociedade A sociedade tá mal acostumado Tem mulher que quer amor Ai, meu Deus! Malaçana, 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 Malaçana E aqui é isso, minha irmã Cibari, meu parceiro, Júlio Baru Cheio do coração, meu cupado Ai, Japãozinho Eu me apaixonei Pela mulher certa Que gosta da votaria A sociedade A sociedade Tá mal acostumado Tem mulher que quer amor As dica pena grande Goste das coisas certas E vai descendo, vai descendo Deixa os braços desgovernar O que é que é isso, minha irmã? Vai no parceiro japonês Chão, chão O que é que é isso, minha irmã? Mel Ela é mais brava do que a com os cachorros amarelos E o Japãozinho da Cachoe Cheio do coração, minha espécie de Jesus Que Deus abençoe Em nome de sua música, .com.br O que é esse menino aqui? Pra que? Pra que? Pra que? Alô, Marcinho Prostituto, vaga fundo, não vale nada Cadê Henrique? Cadê Henrique? Pega Henrique Pega Henrique Pega Henrique Você é a rua, eu em casa, naquela tara, não sei o nada, não é a verá, hoje a gente larga. Quem deu larga não passa a noite agora, era ele que tava com cartaz hoje, a noite, essa aqui tem uma esporadinha. Na gama a pé, bora a gente chama, 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 chama o japonzinho da cachoeira, meu patrão, tudo isso e tapa. O reggae é para os quatro meninas, Maria. Balaçando, 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 é para cá chega. Chama, 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 vai, oi, oi, pense que essa aqui é da cachoeira, pode rir. Ai meu Deus do céu Pra quê, pra quê, pra quê Que eu fui abrir o ódio dela no rio Só os prostitutos Prostituto nada por não valem nada Te lhe darem só chamada, recusada Você é na rua e eu encaro Ela não me deixa nem, pelo amor de Deus Quem quer largar não passa, a noite acordada Na cama pelada, a noite quer varrar Esperando pra esfregar Quem quer largar não passa, a noite acordada Na cama pelada, a noite quer varrar Esperando pra esfregar Eu disse tapa, 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 e tapa Chama, chama, chama Balação, balação, balação Bora meu compadre Ele joga duro, ele joga duro Chama Chama Meu filho quer falar o quê Pode seguir lá no Instagram Rainha de queimadas Um alô pra queimadas Alô minha galera de queimadas Mas assim mesmo, promete pra Deus Que não ia chorar porque hoje é dia de alegria Embora que seja de emoção Mas é de pessoas como você Que eu preciso pra minha vida, meu irmão Valeu Henrique Vamos simbora minha banda Solta a música que mudou a minha vida Ai meu Deus Bora cantar com o Japãozinho Chega pra Cairinho Eita meu Deus do céu Senhor Eu tentei te esquecer O seu brilho, o seu fogo Eu tenho toque que me deixa louco Eu estou no parque do povo mais uma vez e quero ouvir você É porque tu senta com a carinha de Balaçando, 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 balaçando E sabe por que que tu me tem É porque tu senta com a carinha de neném É porque tu senta com Eu e a pãozinho da cachoeira, meu patrão Bora aí Bora simbora minha banda Eu tentei te esquecer Ali com o sucesso O seu brilho, o seu fogo Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti